Qual é a planta que produz mais oxigênio? Tem ideia? Inclusive, quem mandou essa sugestão de tema foi o Caio. Fala, Adriano. Amo muito os seus vídeos. O Caio, obrigado. Qual a planta que produz mais oxigênio? Um grande abraço. Um abraço pra você também. Bom, nós sabemos que as plantas têm um papel fundamental no meio ambiente. E, claro, ela ajuda muito na questão da atmosfera, na questão de alimentação pra outros animais, até mesmo do oxigênio nosso. Mas, estudos recentes provaram que não são somente as plantas que geram oxigênio para nós, seres humanos, e para toda espécie de vida que existe na Terra. E sim, as algas. Pois é, as algas marinhas, elas são tanto microscópicas como macroscópicas, e aí elas formam ali uma coisa chamada fitoplancton. E são esses fitoplanctons que vivem na água que geram até 98% do oxigênio que existe na Terra. E eles geram até 98% do oxigênio. Coisa de louco, hein? A gente achava que era a nossa Amazônia que gerava. Pois é. Não é. E sim os fitoplanctons. Mas, por falar na questão de planta que gera mais oxigênio, tem uma planta que os próprios cientistas indicam pra você que tem alergia, rinite, apneia, pra que você possa colocar no seu quarto e você ter noites de sono muito mais agradáveis. As gérberas são plantas que você pode colocar no seu quarto, que elas produzem uma certa quantidade de oxigênio que você vai sentir a diferença no seu quarto a partir do momento que você colocar uma planta dessa. Vai melhorar muito a sua rinite, sua alergia, e também se você tiver a apneia do sono.